Ficou dando certo ali com o John Kennedy que já aciona, o Cano colocou lá na frente pro Lele, marcação em cima dele, colocou essa bola pro John Kennedy com a canhota do fundo! Gol! Gol do Fluminense! John Kennedy fazendo seu gol! O segundo do Fluminense no jogo ampliando o placar, olha a bola que recebeu o Lele, ele acelerou o jogo, tinham dois na marcação e que visão de jogo pra fazer esse passe bonito pro John Kennedy que com apenas um toque na bola empurrou ela pro fundo da rede do Cavic e olha com a canhota! O Fluminense faz o segundo gol dentro do Independência, Henrique Fernandes! Mesmo movimento que originou a jogada do pênalti do Lele, aquele facão, diagonal, um arrasto, puxando a defesa do América pro lado, o passe de novo mais longo procurando o Lele pra ele já acelerar a jogada! O John Kennedy fazendo um ótimo jogo, caindo dos dois lados, eventualmente centralizando pra brigar por cima, merecia esse gol o menino, tá jogando bem, tá se virando ali pra tentar satisfazer o Diniz, nessa meia dupla de ataque aí entre ele e Cano, precisa se encaixar, entendeu? O funcionamento dessa formação de frente, Mancini muito preocupado!